Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luan Freitas. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixe nos comentários. E bora para mais um vídeo. Bora para mais um vídeo aí. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como trocar o cabo do acelerador desse modelo de máquina. Como exemplo, um KA85R, tanto o KA85R como o HT75, é o mesmo procedimento, o mesmo cabo do acelerador, a ser trocado. Estou para fazer o serviço nesse equipamento, que estourou o cabo do acelerador, aqui não dá para ver muito bem. Estourou o cabo do acelerador, já tem que trocar, fazer a troca do carburador também. Então já vou aproveitar essa situação e ensinar vocês a como trocar o foco, trocar o cabo do acelerador. Eu vou aproveitar e desmontar, já vou fazer a troca do carburador também. Pessoal, já peço desculpa desde já, porque às vezes a gente acaba alongando o vídeo, acaba ficando um pouquinho longo, porque às vezes requer detalhes, principalmente para montar isso aqui, não montar errado, não acabar danificando, não acabar quebrando a parte interna aqui. Então a gente acaba falando um pouquinho, mostrando mais detalhado e acaba demorando um pouquinho. Mas a gente que está acostumado, sem estar filmando aí, a gente faz rapidinho aqui, que é o dia a dia nosso. Então vamos lá, vamos lá. Primeiro de tudo pessoal, não tenta trocar o cabo do acelerador com o manejo aqui dentro do punho, vou tentar soltar e depois colocar aqui. Infelizmente, você tem que desmontar a carenagem aqui, você tem que desmontar ele inteiro, desmanchar ele inteirinho e passo a passo. Então através aí eu vou tentar mostrar o máximo possível aí de como que é feito, para não ficar detalhes ali. Em caso de dúvida, vai pausando o vídeo um pouquinho em pouquinho, ou qualquer coisa vai voltando, para não ter segredo. Então vamos lá então. Primeiro de tudo, tiro essa cobertura, são dois parafusos, tanto na parte de trás aqui e na parte da frente. Vou trocar o cabo primeiro e depois eu finalizo com o carburador. Beleza, tirei aqui. Cuidado só para perder os parafusos. Vou tentar aproximar, colocar em uma posição, fica fácil de ver. Acho que deu uma melhoradinha. Vamos lá. Desconecta os cabinhos aqui. Aqui onde fica nessa peça tensora, é só puxar ele na lateral. Fazer uma alavanquinha aqui. Tentar mostrar assim, sem jeito nenhum. Na própria mão aqui é para sair, aí saiu. Acho que já deu para perceber aqui o cabo estourado, para ver onde que está estourado. Aí o outro pedaço está aqui no carburador. Não sei como que dão conta, mas faz parte. Fechou. Dois parafusos. Você só afrouxa ele, para a gente só virar ele aqui no momento, para vocês entenderem. Os parafusos, a ponta é uma T27, uma torque 27. Para soltar todos os parafusos e afrouxar aqui. Os outros quatro parafusos que eu tiro, desmonto, manejo, é 20. É a T20. Eu tenho aqui também. Vamos por partes. Montar aqui. Tira a tampa da parte de cima aqui. Toma muito cuidado pessoal, porque é uma coisinha chatinha, requer detalhes aqui. A gente está acostumado, para a gente não tem muito segredo, mas cuidado. Uma pecinha forçada de um mau jeito, quebra. Tira essa mola, essa parte. Eu vou tirando aqui, mas você que vai desmontando, na dúvida, vai fazendo o que vai bater em uma foto por parte, para na hora ir verificando as fotos e não acabar se perdendo. Por vir também dá para fazer, mas até que tranquilo. Deixa eu só soltar um pouquinho aqui o cabo. Soltar isso aqui também. Tira ele. Ele faz essa curva, então essa curva ele entra aqui dentro, para não correr o risco de sair depois. Essa pecinha a gente tira também, essa pecinha. Senão às vezes você troca o cabo e ele fica grudado, depois vem aqui e esquece qual é a pecinha. Até aqui, beleza. Agora o que você tem que fazer aqui? Tira essa parte de baixo. O que você faz aqui? Na verdade é a 27, eu achei que ia dar para tirar, mas não deu não. 27, não vou ficar trompando de ponta não. Solta esses dois parafusos que apertam a abraçadeira, que seguram o manejo aqui no tubo. Beleza, soltei. Então cuidado não perder esses parafusos aqui. Deixa eu até tirar daqui. Deixa aqui mesmo, vai. Aqui fechou. Tira essa outra parte da trava. Pessoal, tem que tirar tudo. Infelizmente, tirar tudo. Tirar aqui o botãozinho que desliga o interruptor. Desconecta aqui. Vamos com jeitinho. Desconecta aqui. Aqui fechou também. Beleza. Cabo a gente tirou. Venho com um novo. Um novo, ele vem com essa capinha aqui. Essa capinha de proteção para não danificar o interruptor. E a gente vem encaixando agora por partes. Vou tentar posicionar de uma forma que fica melhor. Vamos ver se vai ser fácil visualizar. Creio que sim. Tira essa capinha. O fio, pessoal, tenta posicionar ele aqui. Conforme está o alinhamento dele aqui. Tenta posicionar ele aqui. E aqui você vai ter que virar o cabo. Tentar ajeitar ele. Para deixar os fios tudo certinho aqui alinhado. Mas esse pode vir por parte. Aqui. Encaixa ele. Tem os dois furinhos aqui. É para encaixar com esses dois pininhos lá dentro. Se tiver quebrado, fica um pouquinho ruim. Porque ele fica com um jogo lá dentro. Até, se tiver um só quebrado, ainda dá para ir ajeitando. Se os dois tiver quebrado, já fica um pouco complicado de trocar essa parte do manejo. Encaixa certinho. Sem ficar forçando muito. Porque é plástico, mal o jeito, às vezes pode danificar. Primeiro você vem com o fio da parte de baixo. Fiozinho preto da parte de baixo aqui. Vem encaixando ele. Na guia. Onde tem que percorrer. Na dúvida, pessoal, bate uma foto antes. E vem conferindo. Encaixo ele aqui. Vou até o finalzinho. Só para ele já fazer o desenho. Agora vem com o cabinho azul. Pessoal, cuidado com a chavinha de ponta. Não danificar o fio. Aqui eu estou indo com um jeitinho. Para não correr o risco de danificar. Beleza? Até aqui tranquilo. Não precisa muito ficar mexendo. Parte de baixo. Primeiro essa molinha aqui. Que tem essa curvatura. Isso que eu falo. Não acabar se perdendo. Essa curvinha aqui. Isso aqui. Vocês vão ver se conseguem identificar onde ela vai encaixar. Ela vai entrar bem aqui no meinho. Bem nesse vãozinho aqui. Vem ali. Vendo lá. Encaixou ali. Ela vai dar pressão aqui. Vai dar pressão. Você vem com o botãozinho aqui. O interruptor. Ela tem uma guiazinha aqui embaixo. Vamos ver aqui. Uma guiazinha aqui embaixo. Onde ela encaixa esse pininho para cima. Tem que ir com jeitinho. Colocar aqui. E não danificar o interruptor lá embaixo. E a função dela. Desligou. Ligou. Quando é trava acelerada. Ela faz esse movimento aqui. Quando trava acelerada. Depois vocês vão entender. Então fechou. Deixa encaixadinho. Antes de eu colocar ali. No tubo. O que você vem e faz. Tem que colocar esse aqui. Que é a trava de segurança. Tem que colocar isso aqui. Mas você só vai conseguir colocar junto. Com essa molinha dela. Pessoal. Ela tem essa curvatura aqui. Tem uma parte. Que é só. Virado para baixo. E tem uma parte que tem esse desenho aqui. Por que ela tem esse desenho? Você vai pegar isso aqui. Está vendo que ela tem um chanfrinho aqui. Pegar isso aqui. Posicionar. No furo. Vamos ver se vocês conseguem entender. Vou virando. Posicionar no furo. E ela vai encaixar nesse chanfro aqui. Essa curvatura. Ela tem que ficar assim. Desse jeitinho. Ali. Por isso que ela encaixa. Vai tentar. Segurar ela aqui. Com a mão. Posicionar ela. Esse pino na parte de baixo aqui. Ele vai ter que travar bem na curvinha aqui dentro. Bem nessa curvinha aqui dentro. É onde que ele vai dar pressão. É um pouquinho chatinho. Quem não está acostumado. Às vezes você consegue com a mão. Ou com a chavinha. Você vai ter que forçar aquele pininho. Para encaixar lá. Espera aí. Tentar mostrar e fazer ao mesmo tempo. Pessoal. Só dei uma pausa rapidinho aqui. É que às vezes por vídeo não dá para perceber. Vamos ver se aqui. Olha lá. Está vendo onde ela vai encaixar ali. Ela tem um chanfrinho. A outra pontinha encaixa ali. E a outra ponta entra ali dentro. Até aqui tranquilo. O movimento. Tudo certinho. Até aqui fechou. Agora a gente vem para onde? Deixa o restante das peças aqui. A gente vai encaixar aqui no tubo. Vamos posicionar aqui. Vamos lá. Encaixar aqui no tubo. Acha a posição das braçadeiras aqui. Aqui. Do outro lado também. Sumiu minha chave. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. Aqui encaixei. Gente. Não estou apertando nada. Só encostei aqui. Para mim tem um. Mais firmeza aqui. Aqui tranquilo. Agora você vem aqui. Isso aqui, tem a curvatura dele Entra aqui dentro Assim Aqui ó Não sei se eu vou perceber o jeito que fica Assim, nessa posição Vem aqui, encaixa aqui Fechou E outra molinha Dá pressão, encaixa ali primeiro Você vai vir aqui ó E dá pressão nela, nesse sentido Dô pressão nela E encaixa aqui ó Aqui na verdade Vou fazer mais certo Que eu empolguei aqui ó Encaixa ela aqui ó Mais fácil, pra entender Encaixo lá E aqui nessa ponta eu venho Faço uma alavanca pra encaixar no pino aqui ó Que ela tem aqui ó Se eu perceber, ela encaixou aqui Trava Fechou, até aqui resolvido A gente vem e encaixa agora o cabinho É onde que agora aqui gente A gente vai ter que puxar ele O suficiente é onde tem que deixar ele Não encaixa Lá no carburador ainda nada Primeiro você tem que finalizar isso aqui Senão ele fica tensionando Tanto fio, cabo Aqui e cabo ficando desajeitado Cabo escapando Trava ele aqui Na posição Qualquer posição ali Que depois dá pra gente ajeitar Posiciona o fio O canduíte aqui Vamos ver Posicionou Deixa só Pera aí Deixa uma posição aqui Aqui Certinho Confere Tudo funcionando Termino de colocar a tampa Da parte de cima aqui Encaixou Vamos apertar A gente vai fazer o teste Ver se tá tudo funcionando Se tá tudo belezinha Até aqui Acho que não teve segredo nenhum É um pouquinho chatinho Deixa eu ver se tá Tava um pouquinho fora Agora encaixou Como vocês vão ver Não tem segredo nenhum Só que é um negocinho Que tem que ter paciência Tem que ir com jeito Porque se montar errado Encaixar lá Se tiver montado errado Na hora e apertar aqui Ele acaba Danificando Travei aqui Funcionou Apertei Ele tem que destravar aqui Até aí Tudo tranquilo Agora eu venho e posiciono Achar uma posição melhor aqui Termino de encaixar Encaixo aqui Onde vai Pera aí Aqui ó A gente puxa tanto pra frente Pra trás Conforme a necessidade aqui Primeiro eu vou encaixar Encaixei ali Aqui 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 tranquilo O canduíte ali certinho Antes de encaixar no carburador Deixa eu aproveitar e trocar o carburador Que já vai Ver se tá tudo certinho Mas até aqui Creio que não teve segredo nenhum Acho que da parte do Do cabo do acelerador Já deve ter ajudado Muita gente aí Agora finalzinho do vídeo Só vou terminar de De trocar o carburador E conectar o cabo do acelerador A gente vê se vai tá tudo ok A parte Abri a tampa do tanque Pra não espirrar aqui Aqui já aproveita E um vídeo Já aprende duas coisas Tirar o carburador Tudo Cuidado com a juntinha Às vezes sai junto No corpo do carburador Aqui ó E às vezes não percebe Fica sem junta Reguladorzinho O cabo do acelerador Vai ter que fazer uma alavanca Aqui na parte de baixo Como se fosse no sentido De acelerar o equipamento E encaixar o cabo do acelerador Acho a posição correta Encaixou o cabo do acelerador Tudo funcionando Eu só vou ajeitar aqui Regular aqui Ver se não vai ficar acelerado ou não Fechou Agora eu venho Travo ele aqui Beleza também Só passar um paninho aqui A gente só tem certeza mesmo Se tá tudo belezinha Depois que encaixou tudo Fiozinho Você pode ver que ele passa Entre os dois fios aqui Até aqui Tudo funcionando Um pouquinho de folga Se caso Vê que ele não tá acelerando Até o final aqui Tem essa ponta aqui Ele tem que encostar Ali embaixo Aqui O meu dedo Ele tem que encostar lá Se ele tiver Vamos suportar acelerando Ele tá chegando Até metade do caminho Acelerei e chegou Só até metade do caminho Quer dizer Esse parafuso Na parte de cima Ele serve pra tensionar o cabo Quanto mais você apertar ele Ele vai esticar o cabo Quanto mais você frouxar Ele vai diminuir Quer dizer Às vezes Você trocou o cabo Ela não tá chegando Na aceleração Não tá chegando Até em alta O suficiente Porque às vezes O acelerador mesmo Ele não tá chegando Até o fim Ele tá precisando Tensionar o cabo Nem sempre É a regulagem do carburador E sim às vezes O tensionamento do cabo Que não chega até o final Pessoal Acho que Até aí deu pra entender Acho que não tem segredo nenhum Espero ter ajudado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau